A produção da indústria nacional avançou em 10 dos 14 locais pesquisados pelo IBGE no mês de junho. O estado do Pará registrou a maior alta, 5,9%, seguido pelo Rio Grande do Sul, Bahia, Santa Catarina, São Paulo e Rio de Janeiro. O Paraná teve queda de 3% na produção. Em relação ao mês de maio, o aumento na produção industrial foi de 1,9%. E na comparação com junho de 2012, o aumento foi de 3,1%.